Começa agora a primeira edição do Jornal News, até às 11 horas você ligado na notícia. A Mac Rádio Web chega com a meta de levar ao público uma programação informativa e super dinâmica 24 horas por dia. O estúdio foi instalado no terceiro andar da Upster Coworking, que fica na rua Prefeito Chagas, número 100, no centro da cidade. O forte da nova rádio é a equipe, que conta com alguns dos nomes mais conhecidos dos meios de comunicação de Poços. São profissionais que marcaram história no rádio e também aqui na TV Poços. A ideia da Mac é chegar onde o rádio convencional não alcança, já que a área de abrangência da Rádio Web se torna ilimitada. A notícia deve ter agradado também o Poços Caldense, que vive fora do Brasil, que ficará sabendo de tudo o que acontece na cidade. Para ouvir, basta acessar macradio.com.br.